Fala galera, beleza? Aqui é Marcos da MBD Cutelaria. No vídeo de hoje, depois de alguns pedidos aí, eu vou estar demonstrando aqui, e mostrando aí cada equipamento aqui da minha cutelaria separado aí para quem quer conhecer aí. Eu gostaria de iniciar na cutelaria aí e quer dar uma olhada aí com o equipamento comprar aí, e aqui eu vou estar mostrando aqui bem de pertinho um por um. Essa lixadeira aqui é uma lixadeira aqui que eu comprei no Mercado Livre. Ela vem separada aqui sem o motor. Eu não vou falar preço aí, cada um pesquisa o seu aí, porque tem avaliação enorme de preço aí de modelo. Então eu comprei essa, que vem só a lixadeira, a estrutura da lixadeira aqui, e depois comprei esse motor. Esse motor aqui é o motor de um cavalo, entendeu? Ele é um cavalo e sempre comprar, se for na área da cutelaria, você sempre compra o motor de alta rotação, para melhorar o desbarque seu aí, beleza? Para instalação, aqui vem escrito aqui, toda a fiação aqui, como é que você liga os fios aqui, vem com o corpo separado aqui, é muito simples fazer ligação. Aí eu coloquei um disjuntor aqui, para fazer uma descarga aí de energia aí, não queimando o motor direto aí. Se eu for colocar uma extensão, gente, sempre coloco uma extensão grossa, porque os cabos finos aí não aguentam, entendeu? Aí eu vou estar ligando aqui e vou fazer um teste aqui só para vocês verem aí como é que ela funciona. Sempre quando vocês forem fazer qualquer tipo de atividade na oficina aí, sempre use o EPI que a atividade aí requer, beleza? Então eu vou estar ligando aqui. Para essa atividade aqui eu uso óculos, a máscara e protetor auricular. Estou demonstrando como é que faz a colocação da lixa primeiro. Para colocar a lixa aqui é muito simples. A gente vai só abaixar aqui, tem esse amortecedor aqui, se eu não me engano aqui é um amortecedor de tampa traseira de porta-malas. Você abaixa aqui, põe uma lixa, essa aqui é uma lixa de desbaste, depois no próximo vídeo eu vou estar falando sobre as lixas. Põe a lixa aqui e coloca ela aqui nessa rodando aqui embaixo. Beleza? Sempre dá uma rodada aqui para ver se ela não travou ali. Aqui eu regulo aqui, para frente ou para trás, se a lixa vai mais para lá ou mais para cá, entendeu? Aí aqui eu consigo ver se a lixa está bem adequada aqui. Eu acho que eu quero aqui. Eu vou colocar... Eu não gosto de usar luvas aqui nessa situação aqui, porque quando você chega perto aqui é perigoso essa luva aqui bater na na lixa, na lixa essa aqui, puxar para baixo aqui, puxar as suas delas, entendeu? Então a gente toma o máximo de cuidado. Quem não tem... Quem não tem aí prática aí toma muito cuidado, entendeu? E o negócio é a tensão. Eu vou estar mostrando aqui bem de pertinho aqui como é que ela funciona. Tchau, tchau. Beleza galera Se vocês puderam Puderam ver aqui Como é que desbasta bem rápido Se tiver Condição de ter um de 2 cavalos Ou 3 cavalos de alta potação Quanto mais aí melhor Beleza Mas esse aqui Para quem quer começar aí Para quem gosta desse tipo de atividade Não precisa mais que isso não Beleza Então espero que vocês tenham gostado aí Se inscreve no canal aí Deixa o like Comenta aí embaixo aí Que a gente vai fazer mais vídeos aí toda semana Beleza Muito obrigado galera Até a próxima